Bem-vindos ao segundo campeonato de duílos As regressão Dom Arquerismo E nessa fase são 5 vitórias Para passar para a grande final Luta 14 semifinal Lemo Versus Quartegrand Cáudio Lutei Lemo a blusa das suas findas com golpe carregado É muito forte isso Boa resposta Ah boa Aqui a partir para cima Sua massa de uma mão Não lembro com a sua faca Ah é linda O Ad tomou o primeiro golpe Música ao vivo Caraca que maluco ali em cima Caraca que alguém em cima Não Batei na mão Música ao Pau de 3 O maluco está lá no topo Oi linda Cuidado O que é esse cara Ui, eu ui Ui, ui Ui Ah, é linda, linda. Pau de 5, não dá, ah, é linda, linda, pau de 6, tem mais algumas pessoas, ah, opa, ah, ah, Linn por favor, não, tá na hora, é que estão as varinhas, ah, essa não tem nada, ah, uau,roi que está acerçado essa? E o White perdeu, bora ver com sua montante. Ah merda, quem saiu? Vitória! GG GG Boa White, boa White Boa White, boa Alguém?